E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e este é mais um vídeo da série do InkTuber 2023. O tema do dia 28 foi brilhar e para representar esse tema eu decidi desenhar um cartoon de um vagalume apaixonado. Os vagalumes são insetos que são conhecidos por sua capacidade de produzir luz, um fenômeno chamado bioluminescência. Eles pertencem à família dos besouros Lampiridae. Os vagalumes produzem luz através de uma reação química envolvendo uma substância chamada luciferina e uma enzima chamada luciferase que eles possuem em seu abdômen. Os vagalumes são encontrados em diversas partes do mundo, principalmente em regiões de clima temperado e tropical. Existem duas mil espécies conhecidas de vagalumes. Quanto ao comportamento de voar em direção às lâmpadas, isso acontece porque os vagalumes são atraídos pela luz. A luz emitida pelas lâmpadas podem ser confundidas com a luz natural que os vagalumes usam para se comunicar com outros membros da mesma espécie. Em termos de simbolismo, os vagalumes são frequentemente associados à luz, ao brilho e à orientação. Eles são vistos como símbolos de esperança, inspiração e guia espiritual em diversas culturas ao redor do mundo. Sem dúvidas, eles são insetos extremamente interessantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui vão mais alguns vídeos para você clicar e continuar por aqui. Valeu e até a próxima.